Oi galera do YouTube, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou fazer um presente pra Valentina Ponte Quem não sabe quem é Valentina Ponte? Ela tem um canal no YouTube É só você escrever Valentina Ponte E olha só que presente lindo que eu preparei pra ela Eu mesma fiz É um porta-joia da Princesa Sofia Você vai guardar todas as pulseirinhas dela Gente, não é só isso não, meu irmão vai fazer uma trollagem com o Victor Ele comprou um Hatspinner pra dar de presente pra ele e um Kinder Ovo Mas ele vai colocar um ovo de galinha no Kinder Ovo No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer essa caixinha linda E se você quer aprender a fazer essa caixinha Já deixe seu like, se inscreva no canal Clique no sininho da notificação e bora lá Pode comprar uma tinta de qualquer cor Eu peguei uma tinta brilhante Pode pegar uma folhinha de... Nossa, pode comprar uma folha de qualquer personagem Essa folha vem de... Pessoal, vem de... Essa, ela veio do artesanato Ela veio do artesanato Desazar Desanato 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 Então pode comprar de qualquer personagem, gente Eu comprei da Princesinha Sofia Gente, sabia que a minha cor favorita é essa de duas? Quase que eu iria cair Quase que eu iria cair Quase que eu iria cair Tem um monte de caixinha, né mãe? Onde que vende isso, mãe? Lojinha de artesanato Ah, duas lojinhas de artesanato É E essa cola que é velha Que nem tem mais, né? Vai precisar de dois pincéis Ah, esquecemos do avental Eu já coloquei meu avental Agora vamos começar Agora vamos a obra Gente, dá pra ver que é brilhante Porque ele é Gente, se eu dormir antes da hora É a mamãe que eu vou fazer Porque eu durmo cedo, sabe? Aí se eu dormir Não tem problema Tem que exagerar nesse troço aqui Tá ficando bonito, filha Será que a Valentina vai gostar do presente? E ela vai ver esse vídeo Pronto Vai ver Pronto Vai ver, agora não é mais surpresa Filha, vai ser surpresa sim Porque o vídeo vai rolar Depois que ela receber o presente Ah, tá Acho bom Mãe, tem problema ter pintado aqui? Eu pintei as gavetinhas Eu pintei essa parte aqui, ó Gente, eu nunca vi uma cor tão linda assim Não, gente Dá pra ver que é brilhante? Mãe, dá pra ver que é brilhante? Dá pra ver Tem que passar outra mão, filha Mas dá pra ver sim que é brilhante, né? Tipo, se eu sujar a câmera não tem problema Tipo, se você sujar a câmera mamãe farta É, porque aí eu não posso mais gravar o vídeo, né? Eu acho que ela gosta de roxo Porque roxo brilhante é bonito, gente É Por enquanto que a gavetinha tá secando Perto da minha câmera eu vou pintar aqui Aqui dentro de azul Produção, abre! Peguei um bote aqui pra exagerar mesmo Peguei um bote aqui pra exagerar mesmo Gente, isso é só... Não, deixa eu virar lá, eu não vou cortar não Pessoal, olha só como é que tá ficando bonito Pessoal, vamos fazer bons a obra Pronto, mãe, você ficou mais linda do que o outro Olha que lindo Você tava filmando minha mão, né? Valentina vai adorar, gente Olha só Até eu vou querer Faz um pra mim Agora que eu já pintei tudo Tudo aqui dentro de azul Agora eu vou pintar aqui fora de branco Gente, eu vou pintar dessa cor Mas pode pintar os potinhos de outra cor Por enquanto que as gavetinhas estão secando Eu vou pedir pra minha mãe cortar esse papelzinho Agora que a minha mãe terminou de cortar o papelzinho, eu vou colar Primeiro eu vou colar esse que fica aqui Gente, eu vou precisar de um pincel e de uma produção Gente, agora eu vou colar Gente, agora eu vou colar A mamãe vai colar porque eu sou meio desastrada, sabe? Yes Gente É uma mãe de cabeça pra baixo e uma de cabeça pra cima Cadê a foto? Olha, gente, como ficou bonito Agora eu vou apertar Porque tem que apertar, né, gente? Agora... Gente, olha como é que tá ficando lindo Gente, a gente tá... A gente tá... A gente tem que cortar, mãe Aqui ao meio Uhum Aí eu olho meio Aqui ao meio Eu acertei Maria Você faz uma caixinha dessa pra mamãe também? Uhum Olha, gente Eu tô gostando Como tá ficando lindo Pode botar aqui, ó Gente, agora que já secou A gente vai botar a gavetinha Pronto Está pronta a nossa caixinha Só que não Falta as duas surpresas Gente Gente, olha só que coisa mais fofa ficou essa caixinha, ó Gente, ela toda brilhosa Toda roxa Toda branca Toda azul, ó Ele é azul por dentro Tem azul Gente, não sei se dá pra você ver Mas a tinta branca brilha O roxo dela é porcorinado Também é de glitter Gente, eu comprei esse conjunto de parceria vermelha Tem esse Esqueci o nome Brinco Ó Brinco Tem que olhar pra câmera Aqui, ó A pulseira Que eu acho que eu já mostrei E eu comprei essa pulseirinha Ai, 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 ai Gente, ela é muito bonita Isso é mecha colorida pra pendurar meu cabelo Fica fashion Tem essas pulseiras que tem Branco, rosa, laranja, amarelo, verde, vermelho, preto E tem essas pulseiras que são pulseiras de macarrão Agora vamos guardar as princesas que é um sacrifício Ixi Meu Deus do céu Ixi Ficou meio pequeno chato Mas vai ficar aqui mesmo Então, galerinha Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Beijinho do coração Tchau, tchau Até os próximos vídeos Beijos Eeeee Gente, olha só que eles encontraram aqui no shopping Uhuuu Canaca Olha que caneta Valentina, eu tenho um presente pra vocês Eu mesma fiz Muito obrigada, Maria Clara O que é isso? Ai, 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 ai Olha aqui na mesa Gente, eu vou abrir esse presente lá em casa Porque eu vou fazer um vídeo pra vocês No apartamento É, no hotel No hotel O hotel que é bonito também É, no hotel 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 É, no hotel